Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal eu estou aqui mais uma vez no servidor Top GTA, beleza? E dessa vez pessoal eu vou entrar na 51, tá? Já estou aqui um pouco mais equipado Eu consegui só uma 12, tá? Com umas... deixa eu ver quantas munições tem aqui Bom, tem mais de 12 munições aqui, nessa 12zinha E eu vou tentar fazer um estrago lá dentro das pessoas que estiverem lá Ver se eu consigo encontrar itens melhores também, beleza? No último vídeo eu terminei dentro da 51 Aí eu estava com pouco medicamento, com poucas coisas médicas E vim pro hospital me curar Aí eu acabei pensando, pô, é melhor eu voltar lá e pegar bastante medicamento, né? E depois vim pra 51 Foi o que eu fiz agora, mas não gravei porque senão o vídeo já ia começar, né? Meio chato, porque, pô, eu estou fazendo o mesmo percurso aqui Que eu fiz no vídeo anterior, então eu não queria que vocês me vissem Fazer umas duas, três vezes o mesmo percurso, beleza? Então vamos entrar aqui no 51 e vamos arrasar, pô A gente matou duas pessoas no último vídeo, né? Elas acabaram não vendo a gente matar elas E ficamos atrás de uma terceira pessoa, que estava muito bem equipada Que a gente tentou até competir com ela, mas ela acabou deslogando Não sei por que a pessoa deslogou Acho que ficou com medo de morrer, né? Obviamente E acabou deslogando, não aguentou a pressão Então, vamos entrar aqui agora no 51 Vamos lá pro interiorzão dela Ver se a gente encontra alguém Tem zumbi aqui já Vou tomar muito cuidado com esses zumbis Porque esses zumbis vocês viram no último vídeo, né? Um zumbi quase me matou no último vídeo, cara Me tirou muito blood Vamos ver se tem alguém por aqui Sempre vamos cuidar essas torres aí, né? Essas torrezinhas de camper Essa 51 tá muito extensa, pessoal É difícil verificar tudo Todos os cantinhos Eu tô quase morrendo de sede já Não encontro nada pra me beber No cérebro Opa! O que temos aqui? M4 Nossa, olha só Vou louco, hein? Pera aí, então Pera aí Vamos fazer uma limpeza No nosso inventário aqui Ver o que a gente pode largar Largar o machado Bora Vamos lá Abre o spawn aqui, porra Aqui Isso aí, porra Tem até granada agora, hein? Aí sim Pronto Pronto Parece que eu vi passos ainda, hein? Não vê nada aqui de dentro Esse daqui era um zumbi ou era uma pessoa? Uma pessoa, tá Eu não sei como é que entra no interior da 51, pessoal Tá trancado ali, tem uma porta na frente Nem sei se tem como entrar também Agora, no momento, tem 31 pessoas jogando Quanta torre que tem aqui, hein? Zumbi lá na frente Pensei que era player Vamos entrar aqui por trás da Fire Station Parece que não tem ninguém Vamos subir com a arma na mão, já Até o topo É, parece que não tem ninguém mesmo, hein? Aquela torre, não sei se tem alguém também Opa, olha lá, ó Aqueles zumbizinhos lá daquele jeito Não é porque tem alguém lá, hein? Pelo menos eu acho Não tem ninguém lá Não tem ninguém lá Bom Vamos naquela Vamos naquele lugar ali, né? Zumbizinho fazendo movimento ali Não sei se é porque ele tá bugado Ou se tem gente Nós vamos averiguar Cuidar os morros ali Aqui na 50 tem muito canto, cara Pra campera Tá louco Muito canto mesmo Na frente apareceu mais zumbi lá Cacete, hein? Não pode ser tudo Por minha conta, não Por minha causa Deve ter mais alguém por aqui Não tem ninguém aqui, cara Olha só Zumbizão tava bugado ali mesmo, só Porra, mano Onde é que tem um explorer desse server, cara? Ali, ó Foi falar Cadê o explorer Que apareceu um Já ali lutou o outro Depois eu verifico o que ele tinha Deixa eu entrar aqui primeiro Não, não Não, 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 não Não acredito, mano Ai, onde é que surgiu esse zumbi, cara? Puta que pariu Me botou num canto, filho da puta E me matou Não acredito, cara Puta merda Bom, pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Eu não esperava encontrar aquele zumbi, cara Ele spawnou direto dentro da delegacia ali Não sei como é que se chama aquilo ali Se é uma torre de rádio Sei lá Mas ele spawnou ali direto Me botou no canto E me pregunsou, cara Puta que pariu, hein, patriarcas? Por essa eu não esperava Eu não esperava terminar esse vídeo assim, cara Porra Bom, pelo menos matei uma pessoa ali Mas Sério, foi um descuido total Meu morrer por aquele zumbi Aí eu não tô pensando Como é que aquilo aconteceu, cara Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Se gostaram aí Comentem Avaliem E é isso daí, então Até o próximo vídeo Podem me chamar de noob aí Porque realmente agora eu noobiei, cara Mas eu não sei onde é que apareceu aquele zumbi Então é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui! E aí